Chegou o nosso grande momento de entrar aqui e ir para o último mundo, o último de todos, Demon Slayer, e cá estamos, nós, em The Demon of the Slayer, e cara, tem uns negócios aqui já, que eu já vou fazer o seguinte já, eu vou pegar a missão aqui, porque tem a cientista Eva, né, que pra gente poder, a gente precisa liberar o, coisar o laboratório aqui, então já vamos fazer tudo, que aqui a gente não perde tempo, mano, aqui a gente balha, balha na cúlia. Vamos completar a quest aqui, tranquilo, e tem mais alguma quest aqui pra gente poder completar, nossa, o mapa ele é bem grande, tá, Demon Slayer aqui ele é bem, 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 bem grande mesmo, vamos descer aqui pra baixo pra ver o que a gente encontra, tá, a gente tem isso aqui que a gente tem que dar 105, é, não, pera, não vou, não vou clicar ali não, porque eu não sei o que isso aqui significa, aqui eu tenho que comprar por 35 milhões, Compreido, e é isso aí, hein, cara, não tem mais nenhuma missão aqui pra trás, poxa, Demon Slayer tá economizando nas missões, hein, coisa de doido, né, meu irmãozinho, tá, tem um laboratório, eu já vou entrar direto aqui pra ver o que isso aqui faz, tá, Ah, ó, laboratório, vamos lá, tem que dar dano Vamos lá, 100k de DPS, o que eu ganho dano 100k de DPS? Ah, liberei aqui, e a ascensão Tá, enfim, deixa eu ver se eu entendi isso daqui, deixa eu desmontar aqui do meu personagem, e eu consigo vir aqui e selecionar um campeão, eu vou selecionar, por exemplo, esse daqui E aí eu consigo Cinco desse negócio Tá, aí eu tô aqui com Legendary Essence, tá, eu tô com algumas essências aqui, que eu peguei ali, e aí eu venho aqui e ascensão Vamos lá, se eu selecionar aqui Pera, eu vou selecionar o meu mais forte, né Se eu pegar e selecionar aqui, esse aqui E... Selecionar sacrifício 50% de dano Ah, eu deixo ele mais forte ainda Me... pera Caramba, 73k de dano Aí tem como, tipo, por mais 500 milhões eu comprar aqui e deixar ele malado Que isso, véi Caramba Ô, eu tenho que juntar um money, cara, mas isso aí é... é roubadinhos É roubadinhos isso daí Nossa, agora eu tô mais forte do que era pra eu estar, né, realmente Uau, fiquei bem feliz com isso aí, tá Mas antes de tudo, deixa eu já fazer o seguinte Ó, ó o Zenitsu É, vamos pegar aqui os personagens Vou dar só uma rodadela Agora eu tô rodando seis Tá, deu pra gente pegar aqui bastante coisa Deixa eu voltar pra cá, mano Não sei por que tô clicando ali Tá, one keep E vamos fazer o seguinte Vamos primeiro aqui pegar a... Como é que é o nome? Esqueci o nome dela Nossa, agora não, eu preciso lembrar o nome dela Eu preciso lembrar o nome dela Não é Zenitsu, cara Cara, o Zenitsu fica falando o nome dela toda hora Nossa, muito mal... Olha, só ela sozinha tá quase levando a vida do doido aqui Zen... Zen... É o Zenoco? Não Cara... Eu vou lembrar e eu vou ficar muito triste Quando eu ver ali, eu já tô pesquisando E daí quando... É a Nezuko, cara É a Nezuko, mano Ódio, cara Ódio Desculpa, viu Zenuko, tá? A gente aqui tem o Kaito Que... Deve ser algum... Caçador de Onis, né, mano? Basicão Respiração do vento, aparentemente Nada de muito... De muito doido Agora a gente pode pegar aqui a... A Violet Que é tipo a aprendiz lá da... Da Cochul, né? Vamos ver Nossa, muito da hora Muito da hora, mano Nossa, cara Que massa, velho Aí vamos já... Levar de comes e bebes, né? E... E daí a gente agora vai... Vou... Vou jogar em quem? Vou jogar em você Fuse É... Select All Fuse Pronto Aí agora aqui a gente já pegou... Mano, eu... Eu tô testando todos os personagens Pra gente ver, né? E... Agora aqui eu já posso colocar pra feed Deixa eu girar aqui Será que a gente vai pegar o Inozuki já? Tá, veio dois Inozuki Já vamos... O cara, o Inozuki, ele é engraçado, né, mano? Ah, esse aqui ele vai já derrotar já Vamos ver Caramba, mano... Ah, o Inozuki é muito louco, mano Você tá doido, cara Ô, eu gosto demais do Inozuki, mano Demais, demais, demais Tá, vamos equipar aqui os melhores Nossa Cara Ele aqui em ordem Ele tá dando mais dano que o Sasuke, né, mano? Mas é porque o Sasuke não tá upado Tá Inclusive, daí eu faço isso aqui, ó Eu seleciono o Sasuke aqui, hein? É... E aí aqui eu coloco pra... Pra coisar também, ó Passa rapidinho Nossa, já veio um Tanjiro ali Um Tangerina de Cria Ó, outro Tanjiro Tá, já vou colocar o Tanjiro também pra... Pra já virar já... Já alimento, né, mano? Vamos... Vamos só equipar aqui o Tanjiro pra gente poder ver Porque o Tanjiro... O Tanjiro não tá ansioso Ele tá com essa roupa vermelha Provavelmente, não sei se é pra evitar algum tipo de copyright, né? Vamos lá Nossa, a respiração da água, mano Ô, nossa Que louco, mano! Meu Deus do céu Calma, Jãozinho Vamos já colocar aqui E daí a gente vem cancela Aí a gente vem... Aqui, a gente vem fuse É... Select all Fuse Já vai subir até dois levels E pronto Aí aqui, agora É só se a gente pegar um... Um miticão da massa, né, mano? O problema é que eu já não tenho mais muito... Nossa, ele daqui deve tá ganhando XP Ó, um level por coisa Tá, se bem que vale mais a pena a gente upar o outro, né? Tipo, vale mais a pena eu upar o... Não vale a pena eu upar o Sasuke, né, mano? Vale... Vale a pena eu upar o outro desse daqui, ó Que daí o Sasuke, né, mano? Já tá ficando pra trás, já O Sasuke, ele já é lá de Naruto Que a gente tá em Jojo Se eu pegasse aqui, eu ia pegar o Zenitsu Seria muito doideira, né, mano? Muita, muita doideira Mas, pô, eu não entendi até agora Aonde tá a questão aqui da missão, né? Porque, por exemplo, o laboratório ali E a gente conseguiu upar, né? Agora, eu vou descer ali Deixa eu equipar os... Os guris, né? E vamos colocar eles pra atacar aqui Que daí a gente já faz um negócio de DPS aqui Ver o que rola Pera, não, 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 não Para de atacar Tem algum... Ó, tem gente aqui, ó Ah, é o Tomioka Cut the Rock Ah, pra já Agora sim Agora eu posso cortar a pedra, mano Pô, aí eu cortava a pedra antes de... De finalizar o rolê Aí eu tava errado, né? Pronto, cortei a pedra Ok, a gente é muito bom Pera Nossa, 500 mil? Tomioka Dá uma segurada aí Vai, pai Vai, pega os 500k aí Vamos, vai Todo mundo vai soltar o especial ali Já, já Todo mundo vai soltar Ao mesmo tempo Pronto, agora já era Ó 200, 300 400 491, 500 Ponto E aí, Tomioka? Nossa, 2 milhões de DPS Pô, aí você sacaneou, hein? Aí você sacaneou, hein, primo? Aí você sacaneou, hein? Não tava esperando por tudo isso, não, mano Tá, e pra cá Aparentemente tem Coisas diferentes, né? Tá, 200 de DPS? Cara, eu acho que é 200 mil E o negócio tá bugado ali Deixa eu ver se é 200 ou 200 mil Vamos Tá, foi pra 1 milhão Cara, eu acho que não tem nada aqui por enquanto Ou tá do bugs, né? Depois eu tenho que dar uma reiniciada no servidor Porque eles tão corrigindo o bug, né? E ó, aqui pra passar é 70 milhões É Eu vou ter que Eu vou ter que Eu vou ter que Eu vou ter que dar uma farmadinha Vou ter que dar uma Né? Uma roletadinha Partir dos princípios Então, mano Eu vou dar uma farmada Vou rodar uns personagens E vamos ver o que vai dar Eu farmei Olha, só não sei se eu farmei o suficiente Bom, o que é fato É que eu upei muito os meus personagens Tanto que se eu for Organizar eles por damage O meu Falso Kaioken aqui Ele tá com 95k de damage E eu ganhei alguns Zenitsus, né? Onde Um tá com 83k Outro tá com 77k, outro tá com 48k e outro tá com 42k, né? Eu vou agora equipar os melhores aqui Depois eu ainda tenho que, obviamente, evoluir esses daqui Mas o que eu vou fazer agora é o seguinte É... tem algumas outras coisas que eu posso fazer pra melhorar aqui Então, primeiro Deixa eu já vir aqui pra Champions City Que vai ser aqui onde a gente vai mudar Deixa eu ver algumas coisas Eu ainda tô no Top Coin Não Eu vou ter que correr muito se eu quiser, né? Agora, em questão de tempo É... também não tô no Top Time Mas, quem sabe, eu chego lá Eu tô basicamente desde quando o jogo Coisou, né? Então, se eu for dar uma olhadinha aqui Eu tô com 9h55 Daqui a pouco eu tô... Nossa, daqui a pouco eu tô batendo 10h Fazer pegando o outro negócio Orbs, né? É... também... Enfim... 48k Quantas aqui eu rodei? Eu rodei bastante também É... orbs... Eu rodei 39 Então, quase, mano Quase, daqui a pouco eu entro em todos os hunks aí Mas, tudo bem O que eu tô querendo fazer agora? É... Deixa eu só ver exatamente onde que é Não é em Cosmic Deixa eu só ver aqui Me localizar Porque eu ainda não aprendi a me localizar por isso aqui Ah... Writes Eu acho que é aqui em Machine, tá? É... O que que eu vou fazer? Eu quero pegar É... Os meus personagens E dar uma melhorada nele Eu vou agora vir aqui na Essence Machine E eu vou selecionar o... O... O Sasuke Porque, mano O Sasuke já não vai servir pra muita coisa aqui, não E qual que é a ideia? Eu vou pegar aqui um Zenitsu, né? É... Vou colocar aqui E vou selecionar um outro Zenitsu E... Pronto Se eu não colocar outro Zenitsu Não vai? É... Eu preciso colocar outro Zenitsu Isso aqui acaba sendo bem caro, né, mano? Pronto Mas aí ele acaba dando, tipo, bem mais dano Nossa, 120k Tipo, bem mais dano do que era pra ele dar Aqui... Eu acho que eu consigo fazer outro aqui Eu acho que eu vou acabar fazendo isso aqui Então... Deixa eu selecionar Select A gente vem aqui e seleciona o outro E pronto Coisa maravilhosa Zenitsu pra caramba E Zenitsu dando dano, mano Tipo, isso que é o mais importante Né? É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui Como é que ficou a questão dos Zenitsus, né? E... Agora de dano Eu tô basicamente assim, tá? É... 120k 95k 77k 71k É... Esse daqui ele não tá com... Com item Deixa eu já desequipar esse aqui E equipar esse aqui Não são os melhores itens Mas é o que eu tô tendo no momento Então eu tô aproveitando bastante Outra coisa também que eu quero fazer aqui agora Agora eu preciso ir ali na árvore Vamos na árvore Pra eu poder colocar uma... Deixa eu ver aqui Talentes, cara Talentes eu acho que eu não consigo mexer nesse Zenitsu Nossa, aqui é trava, hein? Esse daqui também Acho que eu vou só roletar os outros Esse aqui também entrava Damage Seria bom se o damage ali que a gente conseguisse C Ah Eu vou travar assim, mano Porque já é tipo, eu adianto pra caramba Deixa eu ver quantos eu tô aqui na mochila Eu tô com 45 Dá pra eu dar uma roletada aqui nesse daqui também Eu vou selecionar esse daqui aqui agora Deixa eu ver S Eu vou travar esse S Vou travar esse S Cara Vou... Eu sei que não é Eu... O meu foco agora não é transformar, tipo No... No... No mais zica do rolê, entendeu? Então... Assim já tá ótimo Agora o que eu vou fazer? Eu vou também dar uma selecionada na passiva, né? E se eu pego... Putz, eu não peguei uma... Ah, eu vou usar a Premium Medal nele Pra ver se vem alguma coisa Premium, né? Tá... O meu objetivo... Com ele eu não me importo, tá? Com ele eu vou usar Vamos lá Na verdade eu vou tentar usar metade Vamos lá Não, só se ele não me importar... Não, só se ele não é bom não Tipo, não tá vindo umas coisas muito boas não Tipo, tá melhor o negócio aqui Pô, podia ficar naquele Strong 3 ali Aquele Strong 3 eu já me contentava Do jeito que tá vindo aqui Só tá vindo... É... Coisa feia Nossa Isso daqui porque é... Medalha Premium, né? Tipo, que era pra ser... Um bagulhinho melhor Mas não tá vindo nada de melhor não Ai, fica Hum... Eu queria só um negocinho mítico Eu sei que aquele buraco negro ali Ele é o mais raro, se eu não me engano É esse daqui, ó Putz, mano Ó, Rich, cara Ó, só vi uns negócios Fulascado Tipo, nada pra poder me ajudar Vamos lá, vai Vai, ô, roletinha Tá, Lucky 2, cara Enfia no... No bolso essa sorte sua aí Vamos lá Eu não quero isso aqui não Por favor, vai Pega um negocinho melhor aí Tá, se eu pegasse só se ele 3 aqui É... É... Ah, eu já até esqueci o nome ali Mas é... Genius Genius 3 Eu ficava pra poder upar Ó, quando tem os negócios da... Da hora aqui Tipo, cai logo no meio, mano No mais bosta, tá ligado? Pô, já tô acostumado já Ó, nunca chega no mais da hora No final das contas Eu vou acabar com tipo Com o negócio mó bosta Vocês vão ver Eu tô roletando aqui tudo Pra vocês verem aqui, mano Olha Rich 1, cara Ai... Não, eu acho que eu tenho que elogiar Ô, esse negócio aqui é bom pra caramba Só vem coisa boa Coisa da hora Ah, não Esse daqui... Esse daqui é bom Mas, tipo... Pô... É... Vou pegar um... Não, esse negócio só vem coisa... Ah, sei lá Nem... Vai Ah, mano Pô Só tem mais 2 re-rolls Não, peguei coletor 2, mano O que eu vou fazer com o coletor? Vai, é o último Vamos ver se vem alguma coisa Pelo menos um pouco mais interessante Tá Ó, tá Vem essa bomba aí Agora a gente pode pegar um luck aqui E 25 horas a gente pega o outro Tá, tudo bem Vamos voltar aqui pra... Pra Demon Forest E vamos começar a ver se a gente consegue ali Dar os 2 milhões de DPS Tô bem confiante, pra ser sincero Acho que talvez agora a gente consiga Chegar nessa marca aí Vamos lá Deixa eu já tentar ajudar uma ajudadinha aqui Se está ligado, né Vamos ver, ó Tá dando... Mas eu acho que dessa vez vai 250k 300 400 800 1000 1200 1280 1300 1280 Cara, eu acho que não sincronizaram os ataques deles Tá, agora acho que sincronizou Todos eles acho que estão na mesma página agora Vamos ver agora Senão eu vou ter que ativar um bonuzinho de Nemerge ali pra ver se eu consigo pôr, mano O tanto que eu roletei, eu não consegui isso aqui É pura sacanagem Tá, eu acho que tá todo mundo na mesma página Vamos lá Vamos lá, é agora Vamos lá 2 milhões Eu sabia que a gente ia conseguir, cara Respeita a minha história Beleza Conseguimos aqui, completamos a missão do Tomioka E agora a gente pode... Tipo, eu já poderia descer, né Tipo, isso já era algo que eu tinha em mente há muito tempo Agora de missão Pô Ficou essa daqui e essa daqui que ela tá bugada, né E daí eu... Tipo, pode ser que tenha ficado alguma missão pra trás, mas eu não sei Vamos pegar agora só esses 70 milhões aqui Porque pegando esses 70 milhões aqui, tá ligado, né Nossa, eu consegui passar 2 milhões de DPS Mano, pancada demais isso aí Eu quero pegar agora esses 70 milhões de money Pra poder abrir ali e passar pro próximo local E é nóis Vamos ver quanto é que aquele Rui ali vai mudar de money Tá, quase me deu os 70 milhões que eu preciso Ah, eu já vou conseguir, tipo, suaveira Beleza, acho que foi Vamos liberar aqui Pronto, perfeito Tá, aqui tem mais alguma missão? Ahn... Não É isso aí? Pô, deve ter alguma missão aqui em algum lugar que eu não peguei Porque, pô, cadê as missões pra derrotar o... Os NPC Vou pegar uma raposa aqui Deve ter alguém aqui que eu ignorei, não é possível Porque se não for assim a gente zerou Ó, de missão Deixa eu ver aqui Quests Quantas quests estão faltando? Três Não, aqui é pra ter mais uma Vou pegar uma raposa aqui Ah, agora quebrou isso aqui, ó Aquela hora lá tava bugado Ancient Stone Acho que é isso aqui, ó Yellow Force Isso daqui é o nome de alguém? Yellow Force? Pô, o que seria Yellow Force? Não, nenhum, nenhum, nenhum Parcinha aqui Tem o nome de Yellow Force, né? Oxi, mano O que seria Yellow Force? Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhida Na Sense of Sonic My Task Spider Pô, mano Não sei que bomba é isso aqui, não Yellow Force? Pô, pra cá não tem mais nada, não? Tipo, é real isso mesmo Só acabou aqui Tá, aqui tem umas espadas Cara, será que tipo Isso é um drop? Tipo, a única explicação Que isso me vem a crer É que isso aqui é um drop Porque tipo, ó I am dancing stone Complete my tasks Great Power Upon you Tipo, só se isso aqui Forse tipo Um drop, mano Porque pra mim Não tem outra explicação Tipo, eu acho que não seria Algo pra coletar Tá ligado? Ó, aí no final das contas Pode ser, tá? E aí eu que tô marcando Toca, mano Ah, rapaziada Eu não tinha prestado atenção, ó Mas aqui É... Vocês tão vendo aqui Eu não sei se vocês tão vendo Mas isso daqui É... É uma espada Como é que eu posso explicar? Que só quem conseguir Tipo, as 10 primeiras pessoas Conseguiram Eu fui, tipo É... A trigésima Tipo, a 3... A pessoa 3 mil A conseguir, né? E eu posso equipar a espada De que, tipo É... Colocar ali no... No zenitsu Vamos lá lá Que doideira Ali com a espada Enfim Deixa eu ver Como é que ele fica aqui Com o negócio Nem viu O que a espada dá direito Ela dá 20% de damage E... E... Crítico Ai, coisa linda Só que eu não sei O que que significa Aquele claim ali Do rolê, né? Bom Eu não vou usar Até saber o que que significa Tipo, tipo Vai pra mim Skin, skin mesmo Tá ligado? Então, aí agora Tô... Tá aí, mano Pô, eu só não entendi O que que seria Esse Yellow Force, né? Tipo, não dá pra saber O que que seria Esse Yellow Force Bom De qualquer forma, né? Eu tô tentando Derrotar aqui o Rui Pra ver se eu ganho Alguma coisa Chamada Yellow Force Aí Olha Eu sinceramente Não sei o que eu peguei Eu vim aqui Pro... Pro One Piece Tipo, de verdade mesmo E... E eu só Basicamente Fiquei andando por aqui Né? E... Fiquei procurando Os... Os Espíritos, né? Porque tem uma missão Do Espírito Amarelo Então eu acabei pegando Isso aqui E agora é Red Force Vamos ver se Se é derrotar as pessoas Se isso é alguma coisa Ver Tá, porque eu tô Derrotando aqui Mas, né? Não sei se é isso Só vamos pegar aqui Cara Mínima ideia De como eu consegui Tá? Eu só tô falando Tipo, o que eu fiz Eu ainda vou continuar aqui Até eu pegar o... O amarelo O gatinho amarelo, né? Eu gosto de chamar de gatinho Porque pra mim é um gatinho Então É isso aí Então eu vou ficar aqui Até eu pelo menos pegar Não sei exatamente O que eu fiz Pra poder pegar o negócio, né? Agora eu preciso pegar O Red Force Vou prestar mais atenção Porque eu não Tipo, não tava Prestando atenção Vendo que o negócio Tava subindo ali E... Vamos ver no que é, mano Não sei se tipo Derrotar os personagens Em cada mundo Porque tipo, eu também Eu também passei em... É... Como é que chama? Eu também passei em Dragon Ball Então não dá pra saber Exatamente o que rolou O negócio é... Agora eu prestar atenção Personagens de... Dragon Ball Mas por que que isso teria a ver com Dragon Ball? Enfim, de qualquer jeito É fácil É simples É rápido A gente já faz aqui bem... Rapidones, né? Bem coisa linda E... Vamos continuar derrotando aqui os... Os personagenzinhos de DBZ Daqueles picks Falta só mais... É... Tá, não são todos que dropam Mas a gente já consegue Beleza Complete quest Perfeito Agora a gente tem que derrotar 5 mil inimigos, mano 5 mil inimigos Pra completar Essa última missão aí De todos Na verdade ainda falta outra lá Mas a outra tipo É parada de cientista Então, né mano Daqueles naipão É... Eu basicamente Agora eu poderia Eu posso deixar Esse daqui depois Aí ficar em algum lugar Pra poder farmar Mas o que eu vou fazer agora, né? Porque tipo, mano Eu não vou ficar tipo Correndo agora Pra derrotar 5 mil inimigos Eu depois vou deixar Tipo isso aqui fazendo Tipo, sozinho Tá ligado? É... Deixa eu já vir aqui, ó E eu vou dar Upgrade Aqui nas minhas machines, né? Eu já vou Liberar aqui, ó Por Ascension 2 Por 500 milhões, né mano? Então, ó Ascension 2 Eu já consigo vir aqui Colocar os parceiros, né? Ahn... Cara O pior Se eu selecionar Se eu selecionar Consigo colocar você? Não Pô, o problema é que Eu nunca vou conseguir Melhorar esse aqui Tá, Ascension 2 O que que isso aqui muda? Tá, esse aqui tá parado Então eu vou fazer Com esse daqui Ah, é Vai com 10 agora Tá, poxa Bom, pelo menos A gente deixou aqui O negocinho No Ascension 2 Gastamos nossos 500 milhões, né mano? Tipo, eu poderia Ter guardado esse dinheiro Poderia Mas decidi Gastar E... Bom Faz parte aí Do rolê, né mano? É... A gente tá melhorando O nosso time A cada momento que passa E... Agora, né? Só falta mais Essa questão Desta quest, né? Essa quest Que falta pra poder terminar E vai ficar faltando Também a outra quest Aqui Que é a do... Do... Do Cosmic Summons Que eu não sei Porque eu não tenho, né? Ai, ai São respostas ainda Que eu não Não obteve Bom, de qualquer jeito É... Cadê os meus... Ah, tá aqui Nossa, nossa Cadê os meus negócios De... De... De Demon Slayer Enfim, rapaziada É... Eu acho que eu vou deixar Derrotando aqui Em Demon Slayer mesmo É... Não acho que não tem sentido Acabar deixando Derrotando em outro lugar Vou deixar derrotando Em Demon Slayer mesmo É... Vou ver aí Quanto... Quanto de money eu farmo Deixo aí Parado, farmando Essa aqui é a Ecal Eu não vou finalizar O vídeo pra vocês Enquanto eu não terminar Essa última missão O que eu achei estranho É que quando eu clico Em montaria aqui Tá falando que tem Um de quatro montaria Eu não sei se isso aqui É o tanto de montaria Que eu consigo colocar Mas, ó Se eu for dar uma olhada Eu sete sete de mundos, né? Tipo, passei por todos os mundos Ahn... Champions Faltam alguns, né? Que eu... Isso aí eu sei Que eu ainda não peguei Ahn... E é isso, mano Eu depois tenho que fazer É... Trial Tenho que fazer mais... Trial, não Tem que fazer raid Tem que fazer tower Tem que fazer algumas coisas Enfim Isso não vai ser prioridade agora, né? Depois a gente faz Agora a minha prioridade Vai ser terminar essas missões Pra gente falar Que a gente finalizou o jogo 100% Bom Acho que finalmente De uma vez por todas A gente pode completar Essa nossa jornada aqui, né? No... No nosso querido Anime Champions, né? Estava faltando Essa última missão Que eu precisava derrotar 5 mil inimigos Então Complete question You have complete question Return Cosmic Summon Pera aí Pera aí Eu vou confirmar Só quando eu chegar lá perto Pera que daí Eu já fico do ladinho dela Cadê? Cadê a predinha? Cosmic Summon? Será que eu vou ganhar aqui Um... Um... Um Cosmic Summon? Deixa eu ver aqui Confirm Confirmei E aqui eu ganhei Um Cosmic Summon, mano Deixa eu vir aqui Falar com ela Não aconteceu Mais nada E bom Essa daqui Se eu não me engano É a última missão Enfim A gente completou Tem mais uma missão aqui Que é pra gente completar Que é a do Cosmic Summon Mas isso aqui eu vou deixar Pra um outro momento Porque parece que tem mais Algumas coisas Mas é isso, mano Foi legal aí Essa nossa jornada Zerando o Anime Champions Obviamente que eu vou Trazer outros tipos de conteúdo Mas o nosso foco Em zerar o jogo Acabou por aqui Então eu espero que tenham aprendido Aí se você não quiser Gastar com o Cosmic Summon Você vai ganhar um aqui No final Daí você completa A missão agora eu vou fazer Tamo junto Tchau